Música É pra quebrar, então vou deixar quebrado Mas se fosse pra avisar, não deixava avisado Pois eu sei que eu tô para atropelado, vai ser atropelado Ritmo dos cria, sou ritmado Não fazendo funk, nós dispara E os elementos que tem vergonha, logo hoje esconde a cara Melhor cê esconder, pois seu fracasso eu ouço Se não esconder tua cara, hoje eu boto ela no bolso Eu não escondo a minha cara na tua frente, né cria? É ritmado, cê vai morrer de arritmia Ô seu cusão, cê pega aqui o seu cusão Você fala, tá avisado, mas cê não pega a visão Então, cê tá ligado, mano, que eu tô tranquilão Cusão, você não aguenta que isso é sessão de dom, dom, dom É o que eu passo em rima, voz e violão Quando você tenta contra mim, cê vai tomar um tocão Coé feio, tu não dança, hoje na batalha você teme Meu coração só para com a arritmia no beat do BPM Pega que o Antônio te mata agora e não depois BPM, CPM, mato 22 Não é 22? Você é um cusão, não é Temer? Eu odeio o Temer, Michel é só o capitão É o capitão, a rima, capitão Capitei e te decapitei Pois o que cê falou, interpretei Eu sou um cara que manda muito bem na levada Tu é Michel e eu sou Michelangelo Minha arte é a porrada Você me decapitou, ô cusão, aliado Você leva a minha cabeça a informação no teu estado Otário, meu mano, que eu racho igual panjé Leva lá pro teu estado que eu te passo as minhas ideias Eu vou levar essa merda pra que se você repetiu Desculpa, mas o meu estado tem um solo fertio Eu vou fazer o que com você, ô meu aliado? O estado que cê tá é vegetativo, hoje é degolado Fertio é foda, deixa eu te ensinar É fértil, mas sem problema, licença pra chegar Meu mano, eu vou chegando aqui, você é um boboca Isso não é licença poética, licença pra chegar na RJ Primeiro rodo daquele jeitão, família Vocês ouviram a rima dos MC, meus aliado Gritou pra um, não grita pro outro, pro direito Que começou, muito barulho, só pra quem achou que foi danhão Família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi cair, família E é isso, caiu um a zero, aquele jeitão Solta aqui, Pache Meu aliado de lá De lá Vem família, levanta a mão que a energia contagia, pô Vem, vem E... A batalha bate volta, o atacou tu responde O que vocês querem ver? Mano que vai escorrer Infeliz, quando eu rimo desse jeito escrevo num quadro com giz Pra você entender tudo que eu faço cê não diz E quando cê tentar pra mim cê escreve uma diz Fotossíntese, eu tô acostumado Até parece que meu solo é o LOL Há muito tempo eu respondi essa no chat da UOL Eu tô sempre crescendo, sou uma planta da terra do sol Em qualquer solo a gente cresce No agreste Lá no nordeste Que é o que me veste Eu sei que é fértil Não tem fertilizante Pois o que cresce nessa batalha quando eu planto é punch Com certeza tá plantando na moral Vem da terra do sol Cê tá aqui com tempero? Isso é terra do sal Cê tá ligado Não tem essa leva Mas falando em sal Você se fudeu nessa pedra O que eu faço é deixar sua vida perigosa Pensei que era terra lá do céu Já que é maravilhosa E o de janeiro terra linda Mas ainda é sua Vai ser minha Ainda Sem problema que eu rimo o tempo inteiro Com sal ela é maravilhosa Sua rima tá sem tomberro Cê tá entendendo Eu falo mano Eu abuso Pra você fazer rima demora cinco minutos Sabe o que que cê faz Ô seu cuzão Tempero da sua rima É mal informação e repetição Essa é do tempero eu já ouvi Na próxima cozinha melhor Que é gourmet o MC Eu vou refitir sim Mas você aqui não acelera Tempero Rima e ideia tem Pera Espera Você lembra Seu mano Seu cuzão E não adianta Cê olhando Com essa cara de bobão Cê tá ligado Pivete que é assim Sabe que quando o MC Manda rima repetida Quando tu gasta dinheiro Com comida ruim Que é que a coisa aconteceu Quem Cê quer mandá-la Alguma dessa Poxa Aqui no coliseu Pivete Muito barulho Pra essa batalha Família Que é isso Muito barulho Pra essa batalha Família Que é isso Gritou pra um Não grita pro outro Pro direito Que aconteceu Quanto barulho Só pra quem achou Que foi Cê família Tá bom Barulho Só pra quem achou Que foi Cê família Pra confirmar Cê família Cê família Prêmio Mão Mão Pó Mão Mão Pó Pó E Mão Pó Mão Sem patir farinha, mão pro alto, vou botar, hein. Show 22. Mão pro alto e maté só pra quem achou que foi cair, tem patir farinha, hein. Tô botando. Parabéns, hein, meu irmão. 22 a 29, sem desmerecer ninguém daquele jeitão, tá aí, patrô. Barulho com essa batalha, f***!